Abertura Abertura Como era um princípio Agora e sempre Amém Aleluia Boa noite Encontrámonos para Fazer a oração da noite para fazer o nosso exame de consciência para rezar por todos os doentes por todos aqueles que estão nos hospitais em casa por todos aqueles que se tratam dos doentes mas sobretudo para fazer o exame de consciência sobre os nossos valores sobre as palavras que dissemos durante este dia sobre os juízos que fizemos a noite é um tempo propício para a meditação, para a reflexão mas também é um momento que podemos cair na solidão e para evitar que o silêncio se transforme em solidão rezemmos a Deus nesta noite e sobretudo através deste hino que nos é proposto ó Jesus Redentor afastai o inimigo vós que os fundos abismos destruís ó Jesus não consigo o maligno seduzir os remidos pelo sangue da cruz quando o corpo cansado quando o corpo cansado for da noite embalado pelo sono e a calma de tal modo adormeça que ao dormir nossa carne não cochile nossa alma escutai-nos escutai-nos ó verbo por quem Deus fez o mundo e o conduz e mantém com o Pai e o Filho e o Espírito vós reinais sobre os vivos pelos séculos amém vamos rezar o salmo 129 São Mateus diz a respeito deste salmo ele vai salvar o seu povo dos seus pecados e cantemos com o salmista das profundezas eu clamo a vós Senhor escutai a minha voz vossos ouvidos estejam bem atentos ao clamor da minha prece ao clamor da minha prece se levarem de conta as nossas faltas quem haverá de subsistir mas em vós se encontra o perdão eu vos deu e em vós espero do Senhor o Senhor o Senhor espera só espera em sua palavra a minha alma 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 Ele vem libertar a Israel De toda a sua culpa Damos glória a Deus, Pai, hoje porém E a Teu Filho, Jesus Cristo, Senhor nosso E ao vencido que há vida em nosso peito Pelos séculos dos séculos Amém Nas profundezas Eu falo ao Senhor A leitura breve para esta noite É de São Paulo aos Efésios Não pequeis Que o sol não se ponha sobre o vosso ressentimento Não vos espunhais ao diabo Palavra do Senhor Esta pequena leitura De São Paulo aos Efésios Ajuda-nos a fazer o nosso exame de consciência A análise profunda Do nosso dia Do nosso ser Do nosso ser Do nosso vida Não pequeis Que o sol Não se ponha sobre o vosso ressentimento É tão bonito Ouvir Às vezes casais Já com uma certa idade A dizer Nunca Fomos para a cama Sem pedirmos perdão Que é aquilo que Paulo está a dizer Que o sol nunca se ponha Sobre o nosso ressentimento Ter ressentimento Ter ressentimento Ter ressentidos Estarmos ressentidos Estarmos magoados Estarmos feridos Estarmos Com uma dor Profunda Sem muitas vezes Ter grande importância Grande significado Portanto São Paulo recomenda Que o sol Não se ponha Sobre o vosso ressentimento Sobre a vossa dor interior Sobre as vossas mágoas Sobre a vossa incapacidade De perdoar E digamos O responsório breve Senhor Em vossas mãos Eu entrego O meu espírito Vós sois Deus fiel Que salvaste o vosso povo Aleluia Aleluia Glória ao Pai Ao Filho Ao Espírito Santo Como era no princípio Agora e sempre Amém Senhor Em vossas mãos Eu entrego O meu espírito Aleluia Aleluia E com o velho Simeão Cantemos o cantico evangélico Salvai-nos Senhor Quando velamos Guardai-nos Quando dormimos Nossa mente Vigie com Cristo Nosso corpo Repousa em sua paz Aleluia Deixai agora Vosso ser Vivir em paz Conforme prometeste Ao Senhor Pois meus olhos Viram Vossa salvação Que preparaste Tanta faça As nações Uma luz Que brilha Para os gentios E para a glória De Israel O vosso povo Glória ao Pai Ao Filho Ao Espírito Santo Como era no princípio Agora e sempre Amém Salvai-nos Senhor Quando velamos Guardai-nos Quando dormimos Que nossa mente Vigie com Cristo Nosso corpo Repousa em sua paz Aleluia E vamos despedir-nos Nossa Senhora Com a salva rainha Mas vamos fazê-la Com a salva rainha Em latim What's the best-kept secret To becoming a great singer I'm gonna answer that question In 30 seconds Let's start A salva rainha A salva rainha Amém. 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 O Senhor esteja convosco. Amém. Abençoe-nos, Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. O Senhor Todo-Poderoso nos conceda uma noite tranquila e no fim da vida uma santa morte. Graças a Deus. E vamos terminar com uma antífona, a Nossa Senhora. Rainha do céu, alegrai-vos, aleluia, pois o Senhor que mereceste trazer em vosso seio, aleluia, ressuscitou, como disse, aleluia. Aleluia, rogai a Deus por nós, aleluia. A todos uma santa noite. Que o Senhor nos proteja no nosso sono, no nosso descanso, para revogar as nossas forças. E que a companhia dos nossos santos, guarda e com Maria, nossos cuidados, nossas preocupações, sejam todas tidas em conta pelo mistério de Deus. Que nos deixemos imbuir, que nos deixemos amar por Deus, que durante a noite vele e cuida de nós, através do nosso anjo da guarda e todos os santos, Maria, nossa mãe. Todos boa noite e vamos em paz e que o Senhor nos acompanhe.